Vamos lá, galera. Vamos fazer mais dois exemplos aí. Então, no exemplo 2 de circunferência, ele fala o seguinte. É que pontos da circunferência de equação x menos 3 ao quadrado, y menos 1 igual a 13, tem ordenada igual a 4. Beleza. Então, o que acontece? Quando a circunferência passa no plano cartesiano, eu posso ter vários pontos com a mesma ordenada e vários pontos com a mesma abscissa. Lembrando que a ordenada representa quem? Y e abscissa o x. Então, pode ser que tenha o seguinte, né? Deixa eu dividir o quadro aqui. O que acontece? Pode ser que eu tenha mais de um ponto ou somente um ponto coordenada 4. Então, quem quer saber esses pontos? Então, precisa achar o valor de x. Beleza? Ou valores de x. Vamos lá? Que ponto era a circunferência? Então, ele me deu a equação ali. Buscando a equação. A equação está aqui. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou achar as ordenadas do centro? As ordenadas do centro? O raio? Não, não precisa fazer nada, gente. Lembrando que eu acabei de falar quase agora, é que a ordenada é Y, né? Quando a circunferência passou, eu tenho aqui a circunferência. E esse ordenada 4 aqui é qualquer ponto da minha periferia ali, qualquer ponto na circunferência. Então, ela pode ter mais de uma abscissa aí, tá? Pode ter mais de uma abscissa. Então, vamos ver. Perfeito. Pegando o meu apagador. Perfeito. Tá? Então, vamos lá. É... Vamos substituir. Aonde for Y, eu vou colocar quem? Menos 4. Menos 4? Não, 4. Cheguei desse menos 4. Vou substituir o Y por 4. 4. Menos 1 ao quadrado. Tudo isso é 4 vezes. Beleza. Ali o teu produto notável. Vou fazer esse produto notável direto, tá, galera? Vou fazer já... Desculpa aí. Fazer um pouco ele direto já. Vou ter quadrado do primeiro termo, então, X ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo. 2 vezes X, 2X, vezes 3, 6X. Menos 3 ao quadrado, 9. Ali eu tenho 4 menos 1, 3 elevado ao quadrado, 9. Vou passar esse 13 para lá. Menos 13, 2 vezes igual a zero. Então, já fiquei com uma equação de segundo grau. Pode ser que ela tenha duas raízes reais, distintas ou iguais, ou até duas complexas. Ou não possui uma raízes real, né? Já que são complexas, não é real. Então, X ao quadrado, menos 6X. 9 mais 9, 18. 18 menos 13, 5. Beleza. Então, agora eu vou pensar em dois números, que o produto é 5 e a soma é 6. Fazendo aí, porque o soma é produto, pensando em dois números cujo produto é 5, e esses mesmos números somados de 6, só pode ser que as raízes aí. As raízes são 1 e 5. Confere. 1 vezes 5, 5. 1 mais 5, 6. Então, e os pontos que a circunferência passa com ordenada igual a 4? 1 e 4, 5 e 4. Tá? Beleza. Exemplo 3. Ele quer que você verifique se as equações abaixo são equações que representam circunferência. Olha só, cara. Olhando para elas, qual foi a dica mesmo? Primeira coisa. Eu tenho que olhar se os coeficientes de X ao quadrado e Y ao quadrado são iguais. São. Pode ser que seja uma circunferência. Eu quero observar se X e Y são independentes um do outro. Eu não tenho uma multiplicação entre eles, uma divisão, alguma relação entre eles. De divisão ou multiplicação. Não tem. Então, parece uma circunferência. Para garantir que é uma circunferência, tem que pensar no raio da circunferência. Se o raio for um valor maior que zero, é uma circunferência. Beleza? Então, vamos lá. Então, primeira coisa, cara. Quando você for fazer uma questão desse tipo, uma questão de circunferência, aonde o termo que acompanha X ao quadrado e Y ao quadrado não for igual a 1, divida a equação toda por este valor. Então, vamos fazer isso. Vamos dividir. Então, dividindo a equação toda por 3, eu vou ter X ao quadrado, mais Y ao quadrado, mais 1 terço de X, mais 1 terço de Y, mais 1 terço. Tudo isso igual a zero. Beleza? Agora, eu vou comparar esta equação com a equação geral de uma circunferência. que é X ao quadrado, mais Y ao quadrado, menos 2AX, menos 2BY, mais A ao quadrado, mais B ao quadrado, menos R ao quadrado. Tudo isso igual a zero. Beleza? Então, agora eu vou comparar aqui. Eu tenho aqui, esse aqui é o meu A. Então, menos 2A igual a 1 terço. Então, dá para mexer no A aqui agora. Então, eu vou ter que menos 2A é igual a 1 terço. Esse menos 2 vai passar multiplicando 3, não é isso? Então, eu tenho mais dividido por menos, vai dar menos. Então, o A vai ficar igual a menos 1 sexto. Se você confiar no que você está fazendo, olha para o B, cara. É a mesma conta. Então, eu já posso garantir também que o B também é menos 1 sexto. Tá? É o mesmo procedimento. Só mudou a variável já para B. A conta é 3. Agora, eu vou observar o seguinte. que é que eu tenho que 1 terço é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado. Então, eu vou igualar isso aí e vou começar a desenvolver. Então, eu tenho que A ao quadrado mais B ao quadrado mais, menos, perdão, R ao quadrado igual a 1 terço. Tá? Igual a 1 terço aí. Agora, eu vou substituir. Quem é A? E menos 1 sexto. Só que está A ao quadrado. Quem é B? E menos 1 sexto. Só que está A ao quadrado. Menos R ao quadrado é igual a 1 terço. Menos 1 sexto ao quadrado vai ficar 1 sobre 36 avos. Aqui a mesma coisa. 1 sobre 36 avos. Menos R ao quadrado é igual a 1 terço. Vou fazer para mim. Eu tenho 1 36 avos mais 1 36 avos. Soma a difração com o mesmo denominador. Eu conservo o denominador e somo os numeradores. 1 mais 1, 2. Dá para dar uma simplificada aqui por 2? Eu vou simplificar e depois eu passo para lá. Menos R ao quadrado é igual a 1 terço. Simplificando ali, vai dar o quê? 1 18 avos? 1 18 avos. 1 18 avos menos R ao quadrado é igual a 1 terço. Então, aqui eu vou ficar com menos R ao quadrado é igual a 1 terço menos 1 18 avos. Tranquilão? Então, eu tenho aqui menos R ao quadrado vai ficar igual a... Ó, o MMC entre 13 e 18 dá o quê? 18. Já que eles são múltiplos entre si, o MMC é maior deles, então 18. Então, aqui era 3. Para ele virar 18, eu multipliquei aqui por quanto? 6. Então, eu multipliquei aqui por 6 também. 6 vezes 3 é 18, 6 vezes 1 é 6. Legal. 18, então aqui eu multipliquei por 1, aqui eu multipliquei por 1. Menos 1, né? Vamos ver ali. Deixa eu colocar a outra parte aqui. Menos 1. Então, beleza. Fiquei com, ó, menos R ao quadrado é igual a 5 18 avos. Só que eu vou multiplicar essa equação por menos 1, não é isso? Porque a variável é negativa, né? Então, de preferência, eu multipliquei por menos 1. Vou ficar com R ao quadrado igual a menos 5 18 avos. Então, R é igual a mais ou menos, se fosse o padrão mais grosso. Olha só, só que tem um detalhe, né? Tem como você tirar a raiz no campo dos reais. Estamos trabalhando aqui no campo dos reais, no número dos reais. Quando o índice é par e o radicando é negativo, existe raiz? Não, no campo dos reais não. Então, R não pertence aos reais. Então, R não pertence aos reais. Então, não forma uma circunferência. O raio é menor, né? Ele seria um número negativo aí. Nesse caso, se tivesse a raiz, seria negativo aí. Então, vamos lá. Vamos para a letra B. O aluno já vai ficar, ah, não representa uma circunferência. Isso quer dizer que alguma das coordenadas é igual a zero, cara. Tá? Algumas coordenadas é igual a zero. Ah, não é uma circunferência, não. Vamos ver. Olhando aqui, o A é zero. Então, algumas coordenadas é zero. Então, comparando a equação, eu tenho X² mais Y² menos 2AX menos 2BY mais A² mais B² menos R² menos R² menos R² menos R² menos R². Ó, já sei que o A, esse monônomo aparece aqui em cima, esse termo? Não. Então, eu já sei que o A é zero, tá? Então, vamos garantir aqui embaixo, 2A igual a zero, já que ainda existe na equação de cima é zero. Então, A igual a zero. Menos 2B igual a 4B. Vou dividir a equação por menos 2O. Menos 2B por menos 2 da B, 4 de menos 2 dá menos 2. Então, já achei A e B, as coordenadas do centro. Agora, vamos buscar o rasgo. Tá? Menos A² mais B² menos R² igual a quem? Se você olhar, ele dá zero. Aqui, ó. Cadê o termo independente? Cadê esse termo independente aqui, ó? Essa equação é zero. Vou igualar isso aqui a zero. Outro detalhe. Já sei que isso aqui é zero também. Então, daqui, eu sei que B² igual a R², se você olhar. Beleza? Quem é? Quem é B? Menos 2A² igual a R². Menos 2 elevado ao quadrado, 4 é igual a R². Então, R é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. R é igual a mais ou menos 2. Se você estiver fazendo na hora da prova da ESA, se for uma questão de geometria, quando estiver aqui de geometria e você achar o valor negativo, ele já não serve. Porque se trabalhando com unidade de comprimento, né? Comprimento, área ou volume. Então, não convém o valor negativo. Então, eu tenho menos 2 e R é igual a 2. Então, não serve isso aqui. Não convém. Não convém. Tá? Então, R é igual a 2. O raio é o volume maior que zero? Sim. Se é o volume maior que zero, é uma circunferência. Representa uma circunferência, não representa uma circunferência. Beleza? 1. Continua com o conteúdo aí. Vamos lá. Não. 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 Obrigado.